Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí ao meu canal. Eu sou a Joyce Terra, esse é o Perfumando Seu Dia. Bem-vindo! Gente, hoje nós vamos falar sobre Hair Mist. Por que a gente simplesmente não pode pegar um perfume qualquer? Esse aqui eu usei hoje, tá gente? Água fresca. Usei pra ficar fresquinha, porque tava calor. E aplicar no cabelo, né? Não seria tão mais fácil, né? Um produto só a gente vai lá e aplica. Não pode simplesmente porque tem muito álcool em perfume. Então, os perfumistas aí, com certeza teve uma demanda, né? Criaram o produto Hair Mist, que é simplesmente um perfume para o cabelo, com uma quantidade mais baixa de álcool. Ele tem álcool na composição, só que é uma quantidade que não vai agredir os seus fios, né? Porque, imagina, ficar passando perfume no cabelo realmente vai ressecar, né? Não deve ser algo muito legal, não. Então, eu comprei um Hair Mist por engano, que foi esse aqui, o Jador da Bior. Foi engano, gente. Eu achei que eu tava comprando um perfume. Mas aí eu achei interessante esse assunto sobre Hair Mist, perfumes para cabelo. Eu tô procurando a caixinha dele, mas... Está um pouco... Achei que tá um pouquinho bagunçado aqui minha printzadeira. Já doa. Tá vendo? Alguém até me perguntou se não era um body spray. É... Bem escrito aqui, ó, gente. Não sei se dá pra ver aí. Não vai conseguir ler por causa da luz, mas é um Hair Mist. É... Bom... Eu comprei por engano esse aqui. Aí ele tava muito barato. Eu fui, aproveitei e comprei mais dois de outras marcas. Até pra conhecer mais um produto. Gente, tava... Sim, tava muito barato. É um produto caro. Eu aproveitei promoção. Eu ainda tinha cupom de desconto. E foi isso. Então. Eu comprei o Lanterdi, da Givenchy. Aquele perfume famoso aí, né? Pela notinha de flor de laranjeira. Misturado aí. É um floral frutado também. E comprei também a Good Girl. É... Esse aqui dispensa apresentações, será? Um cônico sapatinho da Carolina Herrera. Deixa eu tirar esses aqui da caixinha. Que o Dior já está. E... São produtos muito procurados aí. Eu tava vendo. E brasileira curte, viu, gente? Brasileira adora perfume para cabelo. Ele fica bem colocado em sites de vendas. Eu vou começar falando pelo que trata o cabelo. Eu li as especificações de todos os que eu tenho aqui. Eu tenho três. E o único que tem um diferencial, na minha opinião não, né? Tá? Pelo que eu li mesmo. É o Carolina Herrera. O Good Girl. Ele ilumina o cabelo. Ele hidrata. Ele perfuma. E tem mais alguma ação. É antifreeze? Eu acho que é isso, gente. Ele... Ele é o mais oleosinho de todos. Então... Eu não diria que seja um silicone. Mas vai nessa vibe de um produto... Não um silicone. Mas um produto... Um óleo mesmo pra cabelo, né? Tipo... Vocês lembram do Moroccan Oil quando estourou lá em 2010? Pois então. Não tem aqueles benefícios todos. Mas o liquidozinho dele é um pouco mais espesso, assim. Bem nessa... Vibe de óleo. Olha, gente. E eu achei que ele ilumina mesmo. Eu testei os três pra trazer aqui essa resenha pra vocês. Eu não sei se dá pra ver no vídeo. Não sei se vai dar, mas... Não pesa, tá? Ele tem um cheirinho mesmo do perfume. Ele fixa aí no cabelo por volta de... A gente... Não é muita coisa, não. Esse aqui eu não achei que ele fixa tanto, não. É o quê? Umas cinco horas, vai. Eu acho que foi isso. Aí, ó. Passei aqui. Ai, eu fiz errado, tá, gente? O fabricante... Diz que nós temos aqui que aplicar a 20 centímetros de cabelo. E mais no comprimento. Eu vou aplicar desse lado aqui só, porque aí no outro eu aplico outro. Então, deixa eu pegar aqui uns 20 centímetros. Isso, ué. Vamos ver se vai baixar o frizz aqui do meu cabelo. Acabei de lavar o cabelo. Até tava esperando o cabelo secar pra gravar esse vídeo. Eu não sei se vocês sentiram aí, viram alguma diferença. Talvez abaixar um pouco aqui, né? O frizz aqui. 20 centímetros, gente. Eu acho que dessa vez vai ficar mais perfumado. Eu fui econômica nas borrifadas, confesso, na hora do teste. Eu acho que... Meu cabelo é muito oleoso. Eu fiquei com medo de deixar meu cabelo oleoso. Então, eu devo ter aplicado... Sei lá, umas três borrifadas no máximo. Agora eu apliquei um pouco mais. Mas, olha, eu notei diferença. Notei. Vocês conseguem ver? Eu achei que abaixou mesmo o frizz aqui. O cabelo tava um pouco mais armado, né? Eu acho que talvez pelo fato dele tá um pouco úmido ainda. Mas abaixou mesmo. O cheiro é maravilhoso. Eu amo. Tem umas poeirinhas subindo aqui no meu cabelo. Eu amei esse cheirinho. Ai, gente, esse trem é bom, viu? Ó, nota 10. Testei com vocês aqui. Eu tinha passado antes só pra perfumar. Eu não tinha feito esse teste de frizz. Vocês viram? Funciona. Funciona. Agora eu quero testar desse lado aqui. Os outros não tratam, tá, gente? Eu pesquisei e... Vou dividir aqui. Vou pegar só esse lado. O que realmente tem uma hidratação aí, um antifreeze, é o Good Girl. Eu vou testar agora o Jador. Ai, o Jador eu já usei. Esse aqui foi o que eu mais usei porque eu adorei o cheiro. Achei que eu tava comprando perfume. Ai, gente, é 20 centímetros. Hey! Só um minuto. Eu vou ter que dar uma pausa, que a periquita entrou. Ai, gente, minha filhinha entrou no quarto ali. Eu dei uma pausa, mas eu estou voltando. É... Eu tava aqui aplicando, né? Vocês viram que eu aplico perto, né, gente? Não pode. Eles falam que é 20 centímetros. Ai, 20 centímetros é muito. Desagerei, né? E aí? Será que deu diferença? Eu acho que eles dão uma sentada, né? O cabelo dá uma marchada, assim. Meu cabelo tem muito frizz. E tá natural. Acabei de lavar. Ele não tem química, tá, gente? Só tem, assim. Eu retoco aqui a raiz porque ele é... Ele é pretinho naturalmente, mas ele tá com muito fio branquinho. Ah, legal, né? Eu acho que... Que engraçado. Será que deu uma diminuída no frizz também? Eu tô sentindo. Deixou o cabelo mais gostoso, assim. Parece que abaixa o cabelo. Curioso. Ixi, onde que eu vou testar agora? Eu testei aqui, né? Eu vou testar aqui, ó. Nessas mechas de trás. Eu vou testar o Lanterdi. Gente, o Lanterdi é o que mais fixa. Cara, eu exagerei nas borrifadas dele e ele me sufocou. Eu tive tosse. Eu tive espirro. E assim... Ai, eu acho que tá com muita luz, né? Esse é o famoso Lanterdi. É, muito bom, né? Eu fiquei feliz com a aquisição desses produtos. Tá testado. Ó, vou pegar aqui, ó. A gente tá bem... Tá vendo? Tá bem cheio de frizz. Ai, 20 centímetros. Gente, ele é muito forte. Nossa, ele é potente, viu? Gente, esse trem abaixou o meu frizz mesmo. Olha, menina. Vocês notaram, gente? Ele abaixou o frizz no meu cabelo. Viram? Nossa, eu achei que super abaixou o frizz. Gente, que maravilha. É. É, eu tô achando que esse trem aqui vale o investimento, galera. Achei que os três tiveram esse... Talvez eu já adoro menos, mas o Lanterdi e o Caroline Herrera deve ter algum efeito aí de tratamento. Esse aqui não fala, gente. Eu pesquisei. Eu não achei essa informação. Esse aqui fala já. Esse realmente trata, baixa frizz, hidrata, deixa os fios luminosos. E, claro, perfumados. Gente, aprovadíssimo. Que produto é esse? Eu, como eu disse pra vocês, eu tinha testado antes, mas passado só mesmo pra ver a questão do perfume, de fixação. O que mais fixou foi esse. Esse hidrata mais. E esse aqui... Ai, é muito forte. E esse aqui é o meu cheirinho favorito. Mas os três são incríveis, tá? Que produto legal. Tô feliz de ter adquirido na Black Friday porque eles custam caro e eu paguei um preço bacana demais, gente. Bacana. Ai, fiquei feliz com a aquisição desse produto. Gostei de ter mostrado aí pra vocês o teste. Acho que vale a pena ir. Se você tem alguma dessas fragrâncias, né, vale a pena investir na mesma linha, né, até pra você potencializar aí sua perfumação. Caso não, deixa eu ver, qual seria aqui o mais fácil de combinar, hein? Tô, gente, sabe? O Lanterge, eu acho mais difícil de combinar porque ele realmente, ele é bem potente. Ele é bastante potente. Talvez o Jadot. Não, eu acho que esse aqui, ó, gente. Se você não tem nenhum desses três perfumes, mas quer ter um produto desse pra deixar seu cabelo cheiroso e hidratado, né, esse aqui, como tem outras funções, eu acho que esse aqui seria a versão interessante aí pra se ter. Caso você não tenha o Jadot, o Lanterge, o próprio Good Girl, então esse aqui seria o mais versátil mesmo, né, porque o cheirinho dele não é tão forte quanto o perfume, fica uma perfumação leve e como ele hidrata o cabelo, gente, nossa, valeu demais. Sério, eu tô bem surpreendida com esses produtos, eu adorei. Acho que, ó, aprovado. Vocês fiquem de olho aí porque, né, se aparecer alguma promoção, vale a pena. Se você não precisa esperar a promoção, se joga, amiga. Aprovadíssimo. Então é isso, gente, eu só queria trazer esses três produtinhos que eu achei uma surpresa. Comprei por engano o primeiro, mas fiquei feliz com o resultado. Um beijo pra vocês, sejam, né, bem-vindos aí, tem gente nova chegando na área, então deixa aí um curtir pra mim e um beijão. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!